Fala aí nação São Paulina, ligada aqui no canal SPFC 100%, aqui é o BC, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbis pra você de casa. Vamos falar sobre o treino de ontem e hoje, novidade no treino, reforço caseiro chegando. São Paulo vai anunciar em breve uma parceria com o clube em busca de reforços e também possibilidades de venda. Vou te contar também sobre o Di Maria, rapaziada. Antes de vocês comentarem aqui, ah, vai falar de novo do Di Maria, eu tenho um motivo especial pra falar sobre o Di Maria e você vai entender nesse vídeo. Técnico da seleção colombiana pede mais minutos para Ramos Rodrigues no São Paulo após ele destruir a partida ontem. Print, vazou print, revelador sobre atacante no São Paulo, tudo isso e muito mais quanto a partir de agora. Se você interessou, fica até o final, não saia por nada. Deixa o like que ajuda demais no crescimento do canal e se inscreva aqui se você não for inscrito, porque nesse vídeo eu ainda vou te contar a estratégia para queimar o Ramos Rodrigues no São Paulo. Vamos para as informações, rapaziada. São Paulo treinou ontem e hoje visando a estreia na Libertadores da América contra o Tagéres no dia 4. Ontem o elenco fez um trabalho de ataque contra a defesa com situações de superioridade numérica no setor ofensivo. Outrora era 2 contra 1 ou 3 contra 2, né? Na sequência, houve um trabalho de organização tática também com situações de superioridade numérica. Por fim, teve ali um ensaio de finalizações, já que somos um dos piores times aí nesse quesito. Precisamos de mais chances para fazer gol, né? No futebol brasileiro inteiro. O Thiago Carpini não pôde contar com os jogadores do DM, né? Casos de Caleri, Ferreirinha, Ollinton Rato, Moreira, Nican, Patrick Lanza e Luiz Gustavo. Todos seguem tratando de lesão. E temos uma informação de que a diretoria está escondendo algumas lesões no São Paulo. E eu vou contar isso na semana que vem, tá? O Carpini também não pode contar com Arboleda, Ferraresi, Bobadilha, Pablo Maia, Rafael e Rames. Todos com suas respectivas seleções. Rodrigo Nestor, em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho, participou mais uma vez das atividades. O meio campista dá indícios aí de que pode ser reforço do São Paulo para Libertadores. No treino de hoje, rapaziada, contamos ali com a presença de alguns jovens jogadores. Fez casos do zagueiro Arthur, o volante Guilherme Paz e o lateral esquerdo Zanella. Das categorias de base, né? Eles foram chamados para completar as atividades comandadas pelo técnico Tiago Carpini. No treino de hoje, o time realizou ali um aquecimento no gramado, sob o comando do preparador físico. Em seguida, um extenso trabalho tático com exercícios em espaço reduzido e expandido. O São Paulo volta a treinar apenas na segunda-feira. Amanhã o elenco vai ganhar folga. Na segunda, volta a treinar. Fechou, rapaziada? Está esperançoso aí no São Paulo nessa Libertadores? Comente aqui abaixo a sua opinião que eu quero muito saber. Já falei aqui pra vocês essa semana que o São Paulo negocia a contratação do atacante Maceió, que pertence à portuguesa. O negócio não foi fechado ainda, sacramentado, concretizado, mas está bem próximo. E só não foi ainda porque os dois clubes estão desenhando uma parceria com sessão de jovens promessas com vitrine e visibilidade. Isso pode ajudar ambos os clubes em questão de reforços de atletas, etc. O presidente da portuguesa falou a respeito disso e disse o seguinte, abre aspas. Venham conversando com o Júlio Cazares sobre parcerias com nossas pérolas. Vamos ter uma conversa final até o final dessa semana, fecha aspas. Então, final de semana é hoje. Vamos ver o que vai acontecer aí. Essa parceria fará com que atletas da portuguesa venham para o São Paulo e vice-versa, né? Então, poderemos ter jogadores da Série D do Campeonato Brasileiro no elenco do Gigante São Paulo. Olha que maravilha, gente. Maravilhoso, né? Enquanto outros jogadores vão para a portuguesa aí também. É capaz do Carpini falar, ah, eu não vou utilizar o Galopo? Manda o Galopo para a portuguesa, manda o Rames Rodrigues para a portuguesa. É bem capaz disso acontecer, tá? Lembrando que, além do Maceió, o São Paulo também tem interesse na contratação do lateral-direito Tales, de 20 anos, que também pertence à portuguesa. E na noite de ontem, o São Paulo feminino empatou com a Ferroviária, que é um baita time, tá? A partida ficou em 1x1, os gols sendo marcados aí apenas no segundo tempo. Mikaeli, ex-São Paulo, marcou para a Ferroviária, enquanto a Mari Santos empatou para o Tricolor, né? A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Essa terceira rodada que acaba apenas na segunda-feira, inclusive. Por enquanto, o São Paulo está na vice-liderança da competição, com 5 pontos, superando a Ferroviária por saltos aí de desempate, questão de critérios de desempate, tá? Porque eles têm os mesmos números de pontos. As meninas do Tricolor voltam ao campo na próxima sexta-feira, pelo Brasileirão, para enfrentar a Fluminense lá no Rio de Janeiro, tá? Boa sorte às meninas aí, que devem fazer um bom papel. Bom, o André Silva já chegou, já jogou, infelizmente pouco fez, né? Pois a bola mal chegou nele na partida contra o Novo Horizontino, porém, ele acabou ali meio que, depois que saiu o São Paulo, perdeu referência na área, foi bem ruim a substituição do Carpini. Mas desde o início das negociações pela vinda dele, eu sempre venho falando para vocês aqui que ele sempre quis vir para o São Paulo. Quem me acompanha sabe que a gente sempre disse que o André Silva sempre deu preferência ao São Paulo, né? Ontem, anteontem, na verdade, vazou um print de Alexandre Matos, ex-dirigente do Vasco, confirmando a nossa informação. No print está escrito o seguinte, abre aspas, Lúcio começou a trabalhar para aumentar o orçamento para que pudéssemos comprar alguém. Passaram 16 dias quando financeiramente foi aprovado o aumento de orçamento. Quando aumentou o orçamento, em menos de 24 horas, foi enviada a proposta oficial ao Vitória de Guimarães, que foi aceita. Porém, o jogador não quis vir porque queria o São Paulo. Sem tirar nem pôr isso que aconteceu, isso que ocorreu, fecha aspas, né? Tudo que informamos para vocês nos vídeos aí, falando sobre o André Silva, acaba de ser confirmado. E jogadores como o André Silva têm que ser valorizados pela torcida. Simplesmente ele quis vir, né? Enquanto uns se esforçam para vir, caso do André Silva, que iria receber mais no Vasco e tudo mais, quis vir para o São Paulo recebendo menos, outros se esforçam para não renovar, porque querem ganhar muito mais do que o São Paulo oferece, porque acha que é o Roberto Carlos, né? Mas não tem um gol na temporada, não tem uma assistência na temporada, não tem absolutamente nada. Mas mesmo assim, está fazendo doce para renovar e ainda aplaude ironizando a torcida quando é substituído o vaiado no Morumbis lotado. Ontem o Ramos Rodrigues provou mais uma vez que não pode ser reserva no São Paulo, né gente? Pelo amor de Deus, ao menos ele tem que jogar 45 minutos, pelo menos, né? Só que antes de falar disso, vamos recapitular uma tentativa de queimá-lo. O Baby, presidente da torcida organizada independente, fez um post que não colou muito, na verdade pegou muito mal para ele, né? Mais uma vez as críticas ao Ramos Rodrigues vieram e no texto diz o seguinte, abre aspas, Tem torcedor que torce para o jogador e não para o clube. Nutellas Premier League. Pior coisa foi a diretoria trazer o Ramos para o São Paulo. Estão achando que o cara é aquele do Real Madrid? Só chegou até agora para namorar a Key Alves do Big Brother Brasil. Na Copa do Brasil e na Supercopa, ele nem jogou e fomos campeões. O time está vivendo o melhor momento dos últimos anos e vários modinhas Nutellas tentando tumultuar o ambiente. Ame o São Paulo e não o jogador. Se o Ramos não jogou com o Dorival e não está jogando com o Carpini, a diretoria de futebol que vem a público e dê uma explicação. Eu sou São Paulo e não de coração e não por opção, fecha aspas. Na verdade, o Baby esqueceu de falar que um dirigente, um integrante da diretoria de futebol já falou sobre o Ramos. E já falou que ele treina muito bem e que o Carpini tem que dar, tem que dar a solução para colocá-lo no time. Que o Carpini tem que fazer de tudo para colocar ele como titular. Quem falou isso foi o Muricy Ramalho. Não foi o Boca de Farofa. Foi o Muricy Ramalho. E na verdade, eu não vejo nenhum torcedor tentando tumultuar o ambiente. O que eu vejo é a mídia tradicional fazendo isso. O São Paulo não faz nada a respeito disso. Não soltou nenhuma nota até agora. O Cicinho, por exemplo, em rede nacional, falou que o Ramos Rodrigues treina 30 minutos por dia apenas. Enquanto já foi provado, porque o próprio Muricy falou que o Ramos treina demais. E a informação que a gente tem é que o Ramos é um dos primeiros a chegar e sempre um dos últimos a sair do CT da Barra Funda. Então, essa informação falsa do Cicinho, ninguém do São Paulo rebateu. Ninguém do São Paulo via público desmentir publicamente e falar, o Cicinho falou algo que não é verídico. Mas quando foi com a mídia alternativa, vieram a pública e soltaram notinha. Isso ninguém fala, né gente? Mas enfim, sobre a frase o time está vivendo o melhor momento dos últimos anos, isso não é uma verdade. Porque se a gente for falar de momento, o São Paulo acabou de ser eliminado de forma fechatória no mundo bislotado para o Novo Horizontino. O São Paulo não vem jogando bem há muito, muito, muito jogos. O São Paulo fez dois jogos bons, gente. Contra Corinthians e Palmeiras e com esses dois jogos, com o esquema tático do Dorival Júnior, que o Carpini só manteve. Quando ele começou a mudar, o negócio desandou. A verdade é essa. A torcida quer ver o craque e com razão. É simples assim. Mas assim, se o São Paulo estivesse num momento tão bom assim, a torcida do São Paulo nem estaria pedindo o Rames Rodrigues. Não estava nem se importando com o Rames Rodrigues. Mas por que se importa? Porque está vendo que o time está precisando de um cara criativo, de criatividade no meio de campo, de jogador talentoso. Está precisando de algo diferente. É por isso que a torcida está pedindo o Rames Rodrigues. Simplesmente por isso. Não fosse isso. Se estivesse tudo bem no São Paulo, ninguém estaria falando nada sobre o Rames. Você concorda com a fala do Baby? Comente aqui abaixo da sua opinião. Eu discordo completamente, mas respeito à opinião. Ontem, mais uma vez, o Rames muito participativo. Participou diretamente do gol da vitória da Colômbia, fora as outras jogadas que ele fez. Jogadaça, chute de fora da área. O goleiro fazendo milagre. Após a partida, ele deu uma declaração que eu já esperava, mas não queria que ele falasse. Veja. Eu acho que quando vem a sair da seleção, sempre tem que fazer as coisas bem. E, bom, esperamos que no futuro, por que não poder voltar à liga, que é uma liga que eu sempre quis jogar, joguei. E, bom, esperamos que por que não possa ir outra vez. Bom, gente, muita gente tentando polemizar essa fala do Rames Rodrigues. Ele foi mais do que educado com o pessoal lá da Espanha, mas isso não repercutiu muito bem aqui, tá? Bom, desde que o Rames voltou, eu sempre venho falando para vocês o seguinte. A informação que a gente tem é que, se o Rames não tiver as oportunidades que ele e seu staff estão esperando, ele será negociado na janela do meio do ano. É essa informação que a gente tem e é a informação que a gente mantém e reafirma, tá? Sempre deixamos bem claro isso. E isso está acordado com a diretoria, tá, rapaziada? Falando em oportunidade, o técnico da seleção da Colômbia falou sobre a falta de chances do Rames Rodrigues no São Paulo. Olha as palavras do treinador que disse o seguinte. Abre o olho, viu, Carpini? Abre aspas. Ele tem jogado pouco. Atuou 11 minutos e em 11 minutos o São Paulo chegou com mais perigo do que nos outros 80 minutos anteriores, graças ao Rames. Você sabe o que ele pode entregar e não me surpreende. Espero que ele jogue muito mais, que tenha ritmo no São Paulo para vir à seleção e poder render os 90 minutos, fecha aspas. Não mentiu em nenhum momento. Não mentiu em nenhum momento. São Paulo criou mais realmente quando o Rames entrou. faltando 10 minutos, cara. O time melhorou bastante. Contra o Palmeiras, que ele entrou 15 minutos, o time também melhorou bastante. Eu estou mentindo. Contra o Inter de Limeira, ele fez gol. Só o Carpini não vê isso, cara. Só o Carpini não vê que o Rames é importante e tem que jogar. E mais, se tem jogadorzinho aí de narizinho torto para o Rames Rodrigues, pode ir embora. É patifaria e inveja aí. Isso descreve esse tipo de jogador de M, ok? Mas, enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar ver o que o Carpini vai fazer. Ainda sobre o Rames Rodrigues, teve um comentarista que trouxe a realidade à tona, né? Realidade essa que todos os São Paulinos já sabem, mas alguns fingem não saber. Oswaldo Pascoal, comentarista da ESPN, disse o seguinte sobre o Rames no São Paulo. Veja. O São Paulo não sabe aproveitar o Rames Rodrigues. Sim. Ele treina no São Paulo para jogar na Colômbia. Ele entrou no intervalo, ele e o Rios, né? Os dois que jogam no futebol brasileiro. O Borré entrou os 30 do segundo tempo, né? E o Arias começou o jogo. Só para contar para vocês, porque isso pode virar fofoca. Ele arrebentou com o jogo. Tem isso? Ele começa a jogada no gol. O Mauro faz falar do Luiz Dias. O Luiz Dias sapatei em cima dos adversários. Vai lá do outro lado, o lateral veio. Sexta. 1x0. Ele deu uma bola dominada no meio campo, ele driblou quatro vezes os dois marcadores. Sim. Tomou pontapé, fez falta, correu, saiu para lá, saiu para lá. Gente, é outro jogador. É basicamente isso. Você concorda com a fala do Oswaldo Pascoal? São Paulo realmente não está sabendo utilizar o Rames Rodrigues? Comente aqui abaixo a sua opinião. Bom, já que o Rames deve deixar o Tricolor muito em breve, o São Paulo tem que se movimentar no mercado em busca de reforços, né? Vai abrir um bom espaço na folha salarial mensal do clube e nos últimos dias eu disse aqui para vocês que o São Paulo abriu as portas para a volta de Oscar, um jogador muito talentoso, meia que está lá na China faz muitos anos e recebendo um salário de mais de 128 milhões de reais, rapaziada. E se o São Paulo abriu as portas para um jogador que recebe um salário tão astronômico como esse é sinal de que o São Paulo pode pagar alguém que recebe um pouco menos e é tão bom quanto. E nesse caso eu cito para vocês o Ângel de Maria, jogador que foi especulado no São Paulo, que o São Paulo estaria interessado seria o plano A caso o Ramos tivesse saído naquela ocasião que ele pediu para sair, o Di Maria era sim o plano A, o plano B seria o Lamela, mas o Di Maria, rapaziada, um jogador para mim muito melhor que o Lamela e que o Oscar. Di Maria recebe hoje por ano cerca de 52 milhões de reais por ano, muito menos do que o Oscar. O Casares já havia deixado as portas abertas para o Di Maria e tudo mais, negou obviamente que tem alguma negociação, realmente não tinha, mas é um interesse, mas se for para perder o Ramos Rodrigues que traga o Di Maria. Se fosse para você escolher, você torcedor, você trairia quem? Oscar, Lamela ou Di Maria? Comente aqui abaixo a sua opinião. Em entrevista à ESPN da Argentina, Di Maria falou sobre uma possível volta ao futebol sul-americano e falou sobre libertadores, abre aspas, estou tranquilo quanto ao meu futuro, mas é um sonho poder retornar ao Rosário Central. Apesar dos problemas de segurança que a cidade enfrenta, a vontade de voltar sempre, estar presente. Seria uma grande felicidade encerrar minha carreira no Central, fecha aspas. Atualmente, o Di Maria está com 36 anos, acho que dá para jogar mais uns 3 aí, hein, Di Maria? Vem para o São Paulo, joga 1, 2 anos, aí volta para o Rosário Central. Nessa temporada, o Di Maria fez 15 gols, deu 9 assistências em 39 partidas pelo Benfica. São Paulo, traga o Di Maria, quer se livrar do Rames? Vai chegar a proposta em breve, venda ele e traga o Di Maria. Seria uma excelente contratação, um reforço para mudar tudo, um reforço para mudar o patamar. Seria uma das maiores contratações da história do clube. São Paulo não pode perder essa oportunidade. Abriu as portas para o Oscar, quer receber muito mais? traga o Di Maria. Vai ser um valor menor e vai agregar muito mais. Essa é a minha opinião, quero muito saber a sua. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like. Um bom final de semana a todos vocês. Tamo junto, um forte abraço, até o próximo. Foi, clica aqui, assista. Tchau.